Qual é a bronca? Eu vou contar pra vocês. Nós estamos aqui na Rua da Moca, sentido bairro, Rua da Moca, sentido Paz de Barros, com a Rua Pascoal Moreira. E aqui, o Papai Noel veio dar um concerto em pleno buraco aqui. Aqui o pessoal, passando, esperando o farol abrir. E na esquina da Rua Pascoal Moreira, com a Rua da Moca, está aqui um buracão e o Papai Noel dando concerto. Lá vem o pessoal. É melhor eu tirar o Papai Noel aqui do centro, pra não ser atropelado. Porque o pessoal vai passar por aqui, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Tá. Lá vem o pessoal. O Papai Noel está avisando, porque é pra não cair no buraco. Vamos dar uma olhada. Lá vem o pessoal no trânsito. Rua da Moca, com o Pascoal Moreira, está aqui, em período de Natal, Papai Noel dando concerto dentro do buraco. Moca é lugar de Natal. Moca, em período natalino. Vamos mostrar aqui, ó. O pessoal do carro vai passar. Papai Noel está lá. Vamos tirar o Papai Noel daí logo. E vamos tirar esse buraco daí logo. Tá dada a bronca.